Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Minerva, que veio com um resultado bem positivo, especialmente considerando os últimos acontecimentos de redução de exportação para a China e por aí vai, todo mundo sabe do que eu estou falando. A maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 20% do market share aqui da América do Sul, com indústria Brasil, Latina, o resto da América do Sul aqui que não inclui Brasil, a parte de trading e agora a parte da Austrália que já aparece nesse primeiro resultado, com a compra da ALC, que é a Australian Lamb Company, de ovinos, ovelhinha. Acompanhamento da operação com resultado positivo, aí a chance de exemplificar algo empiricamente, que a gente vai entrar daqui a pouco. É isso que eu falo quando eu digo a operação estar maturada, não o investimento, a operação está maturada, a gente teve um fator negativo forte com a China, a operação se adequou rapidamente, redirecionando aquela demanda para a Argentina e Uruguai, por quê? Porque a gente tem comentado há bastante tempo e ninguém leva isso muito a sério, a base diversificada de originação competitiva aqui na América do Sul possibilita que a gente faça esse tipo de movimento que sinta menos esse tipo de efeito quando, por exemplo, o Brasil sofre um corte ali na exportação. Além disso, com um aperto na disponibilidade de crédito, depois da questão ali da Americanas com financiamento para fornecedores, aquilo ali gerou um aperto generalizado de instituições financeiras para esse tipo de crédito disponibilizado, e a gente teve aqui justamente a utilização de estrutura própria da operação, aquele caixa gigantesco que os gênios do mercado questionavam por que tem esse caixa, para poder financiar os fornecedores, possibilitando a continuidade da operação de forma primorosa, e justamente refletindo um resultado bem melhor do que o mercado esperava, o mesmo mercado gênio que não entendia por que do caixa, que resulta nessa estabilidade do operacional financeiro, coisa que o mercado não percebe até que seja posto em uso. Então tudo isso era questionado 350 mil vezes por quê? Porque não consegue ver dois movimentos à frente, que dirá sete movimentos à frente a necessidade de ter esse tipo de dinamismo na operação para poder justamente fazer esse tipo de coisa nesse momento. Está simplesmente outstanding o trabalho animal do Queiroz e do Ticli na Minerva, até do time todo lá, mas eles acabam sendo ali os que aparecem. Para quem quiser mais informação da maturação da operação, está descrita com toda a pompa e circunstância no terceiro trimestre de 2021, o vídeo que está na descrição aqui embaixo. Passando ao do Diligence, a gente vê os movimentos recentes na tela, abertura de mercado aí à China e habilitação de planta, além da aquisição da BPU Meat no Uruguai, que a gente tinha comentado, está isso tudo no primeiro trimestre. Market share de exportações e posicionamento geográfico na tela, isso daí da parte na América do Sul, aí não está a Austrália. Na sequência, a gente vê a abertura de receita bruta e exportações consolidadas com a abertura da operação da Austrália na parte inferior, com dois asteriscozinhos ali, de como é que ela opera ali com exportação. A gente vai ver ali na frente que ela claramente tem a mesma característica de exportadora que o resto da operação tem, ouvinos para quem não lembra essa operação, está para o pause aí na tela. Na sequência, a abertura da receita bruta por origem do produto, e aqui a gente vê a importância da Austrália ali já responsável por 7% da receita bruta nesse primeiro trimestre de participação, onde a gente deve ter um aumento progressivo da relevância dessa operação, afetada nesse momento negativamente por sazonalidade, e que deve se beneficiar da integração dessa operação, cada vez mais alinhada e azeitada para a operação da Minerva. A gente já tem, por exemplo, o envio de mão de obra, que já deve ser recebido lá, porque já tem um time sendo enviado aqui, de operação aqui da América do Sul para lá, dado que essa é uma das dificuldades que se apresentam na Austrália, é justamente a mão de obra ali para esse tipo de operação, fica um pouco mais difícil lá, então estamos mandando um time daqui justamente para poder fazer esse aumento, essa ampliação, operar mais vigorosamente lá. Mais do que isso, a gente deve ter um benefício de cross-selling, eu chamo de cross-selling, não é exatamente isso, mas o que é? A gente tem a proximidade maior com clientes da parte de ovinos australiana, a gente tem os nossos clientes com a parte de gado com relação a toda a operação, e a gente consegue começar a talvez tentar estimular a participação maior em outros mercados. Meus clientes que só operam gado, por exemplo, conseguindo expandir para ovinos, meus clientes que só operam ovinos, por exemplo, conseguindo expandir para gado, o que deve ser um net positivo, um líquido positivo para a operação da Minerva como um todo, com expansão. Na Argentina, o foco é em manter o passivo em moeda local, justamente tendo ali uma menor pressão de oscilação cambial, que lá claramente o peso está indo para o buraco, e os ativos dolarizados, basicamente em moeda forte. Então, basicamente transformando tudo quanto é capital que está lá dentro, que tem que ficar lá dentro, em gado, que é um ativo ali que acaba sendo dolarizado automaticamente. O andamento é positivo. Receita líquida, com uma queda de 11,7% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, compreensível neste momento, de um pouco de aperto, certo? Ebitda, com uma queda de 17,7%, year-on-year, a margem vai a 8,3% versus 8,9% no mesmo período do ano passado, lucro líquido em 114 milhões, virtualmente igual ao mesmo período do ano passado, o foco da operação, como sempre, na geração de valor para o acionista, hoje em dia muito maturada, a capacidade dá para ver pela estabilidade aqui no resultado. O resultado bem positivo, especialmente considerando os eventos, com o horizonte bem positivo. Os estoques, por exemplo, na China, sendo absorvidos rapidamente, a gente já vê um aumento da demanda, já sentida na primeira semana de maio, 50% a mais do que o mesmo período do maio do ano passado. Então, assim, já compensando aquele abril mais fraco que a gente teve. A alavancagem continua com redução, com redução não, desculpa. A alavancagem teve um aumento nesse período. A gente tem 2,6 vezes dívida líquida sobre ebítida, versus 2,15 vezes no quarto trimestre do 2022. Isso, basicamente, pelo pagamento da ALC, e a demanda de caixa maior que a gente vai ver ali na frente, mas a ALC, a Australian Lamb Company, a companhia australiana de ovinos, com pressão momentânea na redução do ebítida dos últimos 12 meses, justamente por esse trimestre um pouco, mas esse trimestre e o trimestre passado um pouco mais avariado. Vale explicar a questão dos dividendos. Aqui a gente tem uma trava de dividendos que qualquer nível de alavancagem, no final do ano, em 2,5 vezes dívida líquida sobre ebítido ou menos, ou seja, um pouco abaixo do que a gente tem agora, obriga a distribuição de 50% do lucro, o que é comentado pela gestão durante a teleconferência, que isso daí é uma obrigação, caso esteja abaixo de 2,5, mas não é um impeditivo caso esteja mais. Então, se a gente chegar no final do ano em 2,55, 2,6, 2,7, e o conselho se reunir e não ver problema de pagar 50% do lucro, isso de qualquer forma acontece. Então, não é proibitivo do pagamento de dividendos nos níveis que a gente tem tido só porque está um pouco acima daquele 2,5. A questão ali é que abaixo de 2,5 eles são obrigados, pelo acordo ali, agora me fugiu o nome da palavra, mas o estatuto, o estatuto da empresa, eles são obrigados a pagar caso esteja abaixo. Então, não é um proibitivo se estiver um pouco acima. A dívida, muito bem alongada, como a gente pode ver aí na tela, é a política de hedge cambial da dívida que tinha sido reduzida para 30% devido ao custo mais alto do hedge, se mantém em 30% da dívida indexada a dólar. Fluxo de caixa livre, aqui vale uma maior explicação. Negativo, basicamente, pelo forte dreno de capital de giro. Primeiro ponto é compreender que capital de giro não é dinheiro queimado, é um dinheiro aplicado para rodar a operação. Então, quando eu demando o capital de giro, ele está lá dentro rodando a operação, ele eventualmente pode vir a voltar mudando a estrutura da operação, não é um problema, não é dinheiro tocado fogo. Nesse caso, principalmente, por aperto no crédito, os bancos ficaram mais conservadores com a questão da Americanas, como comentado, reduzindo linhas disponíveis em geral, mas especificamente para aquelas financiamentos de fornecedor. E a gente, justamente aqui, com capacidade, com planejamento, com visão de longo prazo, colocando esse caixa para trabalhar e financiar fornecedor. Aproximadamente 500 milhões foram isso, o restante, por redução de vendas, que proporcionou, justamente, não só a capacidade de continuar girando o negócio e rodando nos níveis casados com os anteriores, mas também desconto em gado, gado mais barato e por aí vai. Eles esperam recuperar grande parte daqui até o final do ano. A ideia ali, mais ou menos, a base ali é de que a gente deve ter um retorno desse capital de giro de 600 milhões até o final do ano, o que deve reduzir consideravelmente ali essa demanda de capital de 800 e poucos que a gente vê aí na tela. Linhas de financiamento começam a melhorar a instituição financeira, mas ainda não fortemente, então isso deve ser um fator aí que vai liberando à medida que a gente vai vendo aquele susto da Americanas passar. Para a galera que pergunta, em geral, por que a manutenção desse caixa é tão alto, que não faz sentido e blá blá blá, esse é o motivo pelo qual se tem uma estrutura conservadora de capital. Além disso, a compra da ALC, a Australian Lamb Company, é algo também que pressiona negativamente esse caixa, como a gente consegue ver ali na tela. Finalizando, a operação muito bem estruturada, a tese segue muito forte, o cenário para o restante do ano muito, muito positivo. A minha posição é o preço médio de R$5,20, são 300 operações que eu fiz aqui, foi travado o preço médio em R$5,20 quando foi vendida a BIF11, a opção de compra da subscrição, no dia 27 de setembro de 2021, ali travou o preço em R$5,20. A dinâmica colocada na análise passada é algo que vale a pena dar uma olhada, eu falei que começava a ver como extremamente descontado nos R$10,00, naquela época a gente estava nos R$11,00, como vocês podem ver na tela, R$8,50 eu falei que começaria a aumentar fortemente a posição, não tinha caixa para aumentar fortemente a posição, mas essa era a dinâmica da coisa. Na tela a gente vê a evolução do preço desde a última análise, batendo ali nas mínimas próximas de R$8,00, não foi alocado nada como falado por falta de caixa, espero que a galera do canal tenha aproveitado esse momento. Operação madura, tese muito amarrada, com estrutura e resistência a fatores exógenos, como foi provado mais uma vez nesse trimestre, longo prazo brilhante, com muita segurança no caminho, não vejo qualquer sentido no preço atual. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com mais análise, não sei ainda qual vai ser, porque depende dos resultados que saírem, a gente tem Boa Vista, Guararapes e o Doutor Pereve saindo daqui a pouquinho. Valeu galera, beijão!